Olá pessoal, estamos aqui saindo do show dos namorados aqui na Miranda, dia 11 de junho. Estou super feliz com esse show, um show que eu já fiz em alguns lugares, sempre nos dias dos namorados e recebi esse convite, agradeço a Miranda, que é uma casa deliciosa de se tocar, de estar junto com o público e acompanhar de dois queridos amigos, um reencontro com Sérgio Galvão, Marco Brito nos teclados, Sérgio no sax. A gente lê o bilhetinho de namorados, um clima super gostoso, super à vontade. E é isso aí. Feliz dia dos namorados a todos e Miranda, o artista, perto de vocês. Legenda Adriana Zanotto